Música Música E se nos amenazes e chalcar Música Música Como tem, como tem, como tem Paquipikana vai em amun Paquipikana vai em amun Beryl e sinra sonandilou si kentela Paquipikana vai em amun Igui e sinra sonandilou si kentela Paquipikana vai em amun Paquipana vai em amun Ete ashe la vipa o malanga eh O matire se matima o malanga Ecomote 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 Ese lusame na esesacal Ese lusame na esesacal Che kangu chamina e esesacal Auxi kangu chamina e esesacal Ane chichame chumumunananga yo Ane chichame chumumunananga Ecomote 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 Como você, como você Como você Como você, como você Como você Como você Como você Como você Como você Boa vida com você Boa vida com você Boa vida com você Boa vida com você